Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora a exclusivas DD Nascimento, gente. É papato. A Manda Costa veio aqui no nosso cantinho e deixou este comentário aqui, Brasil. Bora ler! Quem está por fora do babado, foi no vídeo que eu gravei sobre a separação dela do Chapeiro e o começo do romance, a volta ao romance com o Tiago. Bora lá, Brasil. Ela deixou o seguinte, boa tarde DD, vim aqui deixar um comentário melhor. Afinal, todos acham que os meus relacionamentos acabam por culpa minha ou porque não presto ou porque não tenho juízo. Sempre me culpam, mas deixa eu te fazer uma pergunta, amiga. Você acha que tenho cara de uma mulher que sustenta macho? Eu tenho um coração muito bom, humilde e gosto de ajudar as pessoas, mas não gosto quando se aproveitam de mim. Aonde já se viu um homem tá sempre pedindo dinheiro? A mulher, querendo que eu banque ele. Saí fora mesmo. Não nasci pra sustentar homem não. Casal que rala e batalha juntos e cresce juntos, eu acho lindo. Agora, pra um homem tá no meu pé, direto pedindo dinheiro, igual rapariga, sai fora. Então é isso, gente. Se o motivo do término foi realmente porque o cara, papato, gente, queria se encostar na manda, como muitos maridos de tutube que a gente vê por aqui, que acontece mesmo real. Tá certo, tá certo. Não tem que sustentar mesmo não. Homem que você tem que sustentar seus filhos. O resto, que lute, né, gente? Pois é, né, rapaz? Pense num babado forte. E sobre, gente, a volta da manda com o Tiago, muita gente deve estar na dúvida. Gente, será o que aconteceu? Será que Tiago se separou por causa de Amanda? O que que rolou, gente? Ou eles estavam, né, se relacionando enquanto o Tiago estava no relacionamento? Pelo babado que, eu estou sabendo, gente, Amanda e o Tiago estão juntos, sim, mas ele já estava separado. É, gente, se ele estava separado, não tem mal nenhum, né? Se um estava separado e o outro também, tá tudo certo, né, gente? Não pode já ter relacionamento com a pessoa comprometida, né, gente? Aí não pode. Então, bora aguardar as cenas dos próximos capítulos. Todas as partes envolvidas, todas. Quem quiser contar sua parte do babado, pode vir aqui, porque vocês sabem que Dedê não é dessas, não, tá? Eu conto o que o povo quer que eu conte, né, gente? Vem aqui, deixa o comentário, tô lendo. Aí outra pessoa, Dedê, não foi? Também vou falar. Porque o único lado que a gente está é o da fofoca e do babado, confusão e gritaria que a Dedê adora. Eita, lá esquerda, não quer me dar feira. Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo, não vá. Continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.